Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar, que vem Te mostra o teu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencedor, vencedor Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar, que vem Essa fé que te faz limpar, que vem Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes, você pode quebrar As barreiras, você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar, que vem Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Deus das asas, faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar, que vem Te mostra o teu valor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos pensar, tamanho amor Se a ti me consagrei Quando em meu coração Há tanta devoção Tenho gratidão por ti Pois ao meu lado sempre está Creio na tua intercessão Sei que tantas vezes Tu me chorou Ou me lutou Ave Maria Invoca o teu nome Deus chame por ti E vens me socorrer Amém 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 Amém